Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está no ar, ao vivo, mais uma vez pra você Pelo canal 26 NET Cidade A sua edição da TV Botafogo Edição de hoje, número 73 Com muita informação, muita coisa bacana Sobre a última semana, o que de mais importante Aconteceu na vida do Pantera E claro também, as últimas informações da segunda-feira E a cobertura completa da grande vitória do tricolor No último sábado em Sorocaba contra o São Bento O Botafogo já tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais E decidir em casa a sua classificação à semifinal da Copa Paulista E agora ampliou ainda mais a sua vantagem neste torneio No jogo da volta neste sábado, sete horas da noite Lá no Estádio Santa Cruz A equipe pode até perder por um gol de diferença Mas claro, a concentração, o trabalho vai ser feito Para mais uma grande vitória, mais uma boa vitória Agora diante da torcida botafoguense Que agora já faço, já aproveito para fazer aquela convocação Você é botafoguense e estará em Ribeirão Preto no sábado Você tem obrigação de estar no próximo sábado Sete horas da noite no Estádio Santa Cruz E empurrar essa garotada que merece, já merece há muito tempo O seu apoio e o seu prestígio Você deve comparecer e empurrar essa meninada Rumo a uma vaga na semifinal da Copa Paulista O torneio que é sempre bom lembrar Dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil 2015 A meninada do Pantera fazendo muito bonito Você vai acompanhar, claro, os melhores momentos Da vitória em Sorocaba contra o São Bento A cobertura completa, a palavra do Kaique O herói do Botafogo nessa partida E também a avaliação do técnico Alexandre Ferreira Dessa última partida E já projetando o próximo encontro contra a equipe do São Bento Na TV Botafogo de hoje também teremos a participação especial De dois grandes convidados Que vão falar sobre outros assuntos relacionados à vida do Pantera Na próxima segunda-feira tem reunião extraordinária Do Conselho Deliberativo do Botafogo Portanto, temos aqui a presença especial Do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo O doutor Augusto Fonseca Vai falar sobre essa reunião O trabalho do Conselho Deliberativo O pessoal que está tudo ali animado Com a nova sala repaginada A sala ficou realmente muito bonita Vamos falar sobre esse trabalho do Conselho Deliberativo do Pantera E por falar em trabalho, também temos mais uma vez aqui A presença do nosso amigo Sérgio Castro Ele que é conselheiro do Botafogo Colaborador do grupo Botafogo Centenário Vai falar mais sobre as placas da fama Já temos aqui algumas amostras Dessas placas da fama Já já vamos mostrar com mais detalhes Homenagem aqui ao presidente Rogério Bariza O primeiro molde que foi feito Das placas da fama Vamos falar como é que vai funcionar A instalação das placas Para você que ainda não adquiriu Como vai fazer para também garantir o seu nome Nessas placas da fama Lá no Estado de Santa Cruz Bom, agora sem perder mais tempo Vamos direto para conferir os destaques As principais atrações do programa de hoje Botafogo larga na frente Nas quartas de final da Copa Paulista Com vitória Fora de casa contra o São Vento Neste sábado à noite No Santa Cruz Tricolor pode perder até por um gol de diferença Que mesmo assim Estará classificado a semifinal da competição Conselho Deliberativo do Botafogo Tem reunião extraordinária Na próxima segunda-feira Você vai conhecer o nome do ganhador Da camisa oficial do Botafogo Entre os torcedores que se cadastraram No site dos Botafanáticos É, está no ar também, né? Recado importante, né? Do programa Botafanáticos O novo sócio-torcedor do Pantera Está à disposição O site para você entrar e conhecer Todos os planos que estão disponíveis O botafanáticos.com.br Havia essa promoção desde a última semana Quem se cadastrasse nesse pré-cadastro Do Botafanáticos Até ao meio-dia desta segunda-feira Concorreria a uma camisa oficial Essa camisa branca que você viu agora há pouco Nas imagens aqui da nossa TV Botafogo O ganhador já foi sorteado E daqui a pouquinho eu vou contar Quem é que foi o grande sortudo Que levou para casa Vai poder retirar a camisa oficial do Botafogo Confeccionada pela Adidas Bom, você sabe muito bem também Que você pode nos ajudar a fazer A nossa programação esportiva Atualizando as informações Do Clube do Nosso Coração Participe através do nosso canal De comunicação principal A nossa rede social A fanpage no Facebook Facebook.com.br Você vai até lá Procura o tópico da TV Botafogo Já muita gente participando Curtindo aqui a TV Botafogo Deixe lá a sua mensagem O seu abraço Sua pergunta também Aqui para os nossos convidados de hoje Doutor Augusto Fonseca Presidente do Conselho Deliberativo E também o nosso Sérgio Castro Conselheiro e colaborador Do Botafogo Centenário Portanto, participe Ajude-nos a fazer Aqui a nossa TV Botafogo Edição de hoje Número 73 A TV Botafogo Vai agora para a sua primeira pausa Um pit stop rapidinho Voltamos já já Com muitas atrações importantes Para você curtir aqui Na sua TV Botafogo Pelo canal 26 NET Cidade Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bardoval A cada dia Um cadáver diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou confraternização no Bardoval Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Muito bem Estamos de volta Agora ao vivo Às 8 horas da noite Mais 6 minutos Obrigado pela sua audiência Aqui na nossa TV Botafogo Hora e vez aqui De pegarmos As primeiras participações O boa noite Dos nossos convidados de hoje Começando aqui À minha esquerda Com o doutor Augusto Fonseca Presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Doutor Augusto Antes de mais nada Obrigado De atender o nosso convite Na próxima segunda-feira Teremos uma reunião Importante Do Conselho Deliberativo No estado de Santa Cruz Para mais uma vez Mostrar que o Conselho Do Botafogo Sempre atuante E participativo Vai mostrar sua cara E se interar Das coisas importantes Informações importantes Lá da Botafogo Doutor Augusto Obrigado mais uma vez E boa noite Boa noite Eu agradeço o convite E a oportunidade de estar aqui Falando com a coletividade Botafogo Está certo Também conosco Temos ele que É sempre um trabalhador No dia a dia do Pantera Atuando bastante No que é preciso Lá no estádio Santa Cruz Sérgio Castro Conselheiro E também colaborador Do grupo Botafogo Centenário Que está aqui hoje Para falar um pouco mais Sobre as placas da fama E o sucesso de venda O Sérgio está Gastando sola de sapato Indo de norte a sul De leste a oeste Em Ribeirão Preto Acho que ele vai até Para os Estados Unidos Ventar vender para alguém Está rodando Para onde o pessoal Quer comprar uma placa Da fama O Sérgio Castro Está indo atrás Para fazer aquela movimentação E tentar também Levantar um dinheiro importante Para a vida do Pantera Para a aquisição de um ônibus Como foi ali Desde o início A intenção dessa campanha importante Sérgio, obrigado Em atender o nosso convite Mais uma vez Está conosco Aqui na nossa TV Botafogo Como é que está Essa movimentação Você está sentindo Que está crescendo a cada dia A aquisição Das placas da fama Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Nosso amigo Presidente do Conselho Os telespectadores Botafoguenses Aquilo que eu venho dizer hoje É referente a todo sucesso Que nós estamos tendo Com a placa Acho que Nos muitos anos Que eu tenho de vida Eu acho que eu nunca perdi Uma venda fora E dentro do Botafogo Não está sendo diferente Todos os procurados Estão reagindo A participar desse evento Do Botafogo E eu agradeço A todos aqueles Que estão nos procurando Para adquirir a placa Que legal Quero eu refazer mais uma vez O convite A você que está em casa Assistindo pelo canal 26 NET Cidade Quer mandar uma pergunta Mandar sua mensagem Deixar o seu abraço A gente transmitir Aqui ao vivo Para você de casa É só participar Nossa fanpage Facebook.com Barra Botafogo Você vai até lá No tópico da TV Botafogo E registra ali A sua participação Para a gente ter Essa interação Ao vivo Aqui na sua TV Botafogo Começando aqui Com o nosso Doutor Augusto Fonseca Para falar sobre Esta reunião importante Doutor Entre vários assuntos Claro Assuntos que vão ser Detalhadamente explicados Aos conselheiros Que estiverem presentes Como é que o senhor Está vendo Esta próxima reunião Marcada Para segunda-feira Que vem A próxima segunda-feira A partir das Sete horas da noite Na nova ali Na repaginada Sala do Conselho Deliberativo Do Pantera Bom Antes de mais nada Quero agradecer Como disse o convite Dizer que é uma honra Estar aqui É a primeira vez Que eu venho E coincidentemente O meu grande amigo O Sérgio Castro Aqui Fazendo par Então é um motivo Para mim De muita alegria Bom O Conselho Deliberativo Do Botafogo Eu acho que tem A obrigação Participar da vida Do clube Em todos os momentos E não vai se cortar Esse Então Toda e qualquer reunião Tudo que interessa Ao Botafogo Nós temos que levar Para o Conselheiro Para que juntos Possamos Decidir Num colegiado É isso que sempre foi feito E Convidando Então Já desde já Convocando os Conselheiros Para que compareçam E aproveitar Quem não conhece A sala Repaginada Como você disse Que é verdade Que trouxe um pouco Mais de conforto Para o Conselheiro Para que vá Para que a gente possa Continuar Decidindo O futuro Do clube Doutor E de onde partiu Falando sobre Essa reforma Nessa melhoria Do espaço interno Da sala Do Conselho Deliberativo Como é que De onde surgiu Essa ideia De dar essa repaginada De fato De melhorar Aquele visual Realmente Para quem Já teve oportunidade De conferir o resultado O resultado final De todo esse trabalho Ficou realmente Muito bonito Muito bacana O visual A gente fala nova sala A sala é a mesma Mas nova sala Foi ser um espaço Melhorado Espaço Ali totalmente Reformulado Ali na sala Do Conselho Como é que De onde surgiu A ideia Até a finalização De todo esse trabalho Na verdade Só foi remodelado No início Desse campeonato Paulista No finalzinho Do ano passado Início desse Nós tivemos que atender Algumas exigências Da polícia militar Corpo de bombeiros E nós tínhamos Um forro Que era de madeira E eles não permitiam Mais que Esse forro Dessa forma Sobrevendo Até de interditar Por incrível Que varia esse estádio Nós morremos Retiramos o forro De madeira Iniciamos Uma reforma Na sala Só que aí Você começa a reformar São canos Que tem que ser trocado Quartedral Isso E cadeiras Enfim E aí a gente Abraçou Não só eu Aliás Que era aqui Render uma homenagem Especial aqui Para o Dmitri Para o Márcio Lombardi Enfim Todos Componentes Que muitos nos ajudaram E o próprio Sérgio também Sabe Que não Por várias vezes Também nos auxiliou Lá para terminar a reforma E aí quando viu Estávamos reformando Ela no todo Trocando vidros Colocando ar-condicionado Que era primordial Enfim Eu acho que Ficou um lugar mais Saudável Vamos dizer assim O maior conforto Conselheiro Que merece Doutor Sobre esse trabalho Do conselho Delibrativo A gente Eu praticamente Às vezes Vendo assim Vários clubes Tradicionais Do Brasil mesmo Os clubes Às vezes Promovem Essas reuniões Do conselho Alguns não chegam Nem a 20 Conselheiros presentes Isso felizmente Não acontece No Botafogo A gente percebe Quem tem acompanhado As últimas reuniões Mais recentes Nos últimos anos Podemos dizer assim Há sempre uma presença Maciça e importante De conselheiros Aqui o senhor Acredita que isso Tem acontecido O senhor tem visto Uma participação Bem efetiva Dos conselheiros Nas reuniões Na participação Na discussão De ideias relacionadas Ao Botafogo Olha Eu acredito Isso E eu me tornei Conselheiro Em 2005 Se não me põe na memória Eu acho Que naquela situação Do clube Na A3 Luiz Ferreira Presidente Eu acho Que foi isso Essa situação Que o clube Estava Que abriu A porta Para os torcedores Como um todo Que fez com que Vários Botafogo Se aglutinasse Então eu acho Que a confiança Do conselheiro Na diretoria E se iniciou Sei lá com o Luiz E veio Até os dias atuais E como você disse A nossa média De público O conselho Realmente É uma média Muito interessante Nós temos Uma sala Com capacidade Para 180 Se não me for Na memória 180 Pessoas sentadas A nossa média Entrou de 130 A 140 Quer dizer Isso Para nós É motivo De honra Sabe Mas os méritos São da própria diretoria Porque o pessoal Quer continuar ajudando Como sempre fez Agora Doutor A gente tem Essa reunião Na próxima segunda-feira Evidentemente Não é um assunto Interno Do conselho Debratil Não vamos Explanar detalhes Sobre isso Você quer saber Você tem que ser Conselheiro E comparecer Na próxima segunda-feira A gente não vai Adiantar nada Mas especificamente Sobre essa reunião Da próxima segunda-feira É um tema São temas importantes Claro Toda reunião Tem temas importantes A serem discutidos Mas como a gente Tem falado Importante A participação Da presidência Desculpa Dos conselheiros Lá no estado De Santa Cruz Para participar Dessa discussão Para encontrarem Alternativas De assuntos Relacionados Ao dia a dia A vida financeira Do Botafogo Portanto Eu já refaço O convite A você que está assistindo Que é a conselheira Do Botafogo Na próxima segunda-feira A partir das 7 horas Lá no estado De Santa Cruz Será uma reunião Importante Porque o torcedor O conselheiro Possa se interar De assuntos internos Importantes É Como você disse Toda reunião É importante E a gente chama Conselheiro Para que vá Porque a gente tem que Dividir responsabilidades Como um todo E essa reunião De segunda-feira A próxima Não será diferente A gente feste Eu acho que tem trazido Até pela forma Que saiu de tal O ofício Número tal E acaba Guçando um pouquinho Mais As pessoas Mas vá Compareça Vamos lá Junto Os reunidos Mais uma vez Como a gente sempre fez Para poder buscar Soluções em prol Do nosso glorioso Botafogo Muito bem Portanto Refazendo o convite Você que é conselheiro Deixa eu só passar aqui Os assuntos Que estarão em pauta Nesta próxima reunião Extraordinária Na segunda-feira que vem A partir das 7 horas da noite No Estádio Santa Cruz A leitura Discussão e votação Da ata Da última reunião E também a discussão Do ofício 88 Apresentado Pela diretoria executiva Quer saber o que é O ofício 88? Você então tem que ser Conselheiro E comparecer Na reunião Na próxima segunda-feira Lá no Estádio Santa Cruz Antes a gente começar A falar também Com o nosso Sérgio Castro Para falar sobre A placa da fama A intensificação das vendas A reta final Para você que quer Participar de um evento Diferenciado Previsto para o próximo Boi do Rolete No dia 30 de novembro Deixa eu aqui fazer o registro Do ganhador Da camisa oficial do Botafogo Entre os torcedores Que se cadastraram No site botafanaticos.com.br O site do novo Sócio Torcedor do Pantera Que já abriu Um pré-cadastro E nessa semana Já deve liberar Para que você Se associe Escolha um plano Possa escolher um plano Ali que mais se identifique Que caia melhor No seu bolso Portanto Fique esperto Nos próximos dias Teremos mais informações Novidades Sobre o plano De sócio Torcedor do Pantera A promoção era a seguinte Até a segunda-feira De hoje Ao meio-dia Você que se cadastrasse Aqueles que já estavam cadastrados Obviamente Já estavam participando Aqueles que se cadastraram Até o meio-dia de hoje Estariam participando Concorreram A esta camisa oficial Do Botafogo A camisa branca Nós temos agora Para você conferir na tela A confirmação Aí portanto O sorteio que foi realizado Esse foi um sorteio Virtual Por meio de computador Sem erros Sem problemas Aí para você A confirmação do nome O Hamilton da Silva Expósito Ele foi o vencedor Ele que vai portanto Levar para casa Esta camisa oficial Do Pantera Camisa branca Camisa especial Feita para a temporada 2014 Lembrando que o Hamilton Da Silva Expósito Ele pode retirar Esta camisa oficial No Pantera Shopping A partir das 13h30 Uma e meia da tarde De amanhã Terça-feira No Pantera Shopping Ali anexo Ao estádio Santa Cruz Portanto Parabéns ao Hamilton Vencedor da promoção Do concurso Do site Bota Fanáticos E como eu disse Você deve acompanhar Nas redes sociais Do Botafogo No site oficial Do Botafogo Nos próximos dias Teremos novidades Novas informações Sobre o programa Só suceder do Botafogo O Bota Fanáticos Você também já tem Mais informações Pelo site Botafanaticos .com.br Agora sim Vamos começar a falar Das placas da fama Tem aqui alguns modelos O pessoal está estudando Qual o tamanho melhor Para ser utilizado Para ser afixado Na parede Do Estado de Santa Cruz Homenagem aqui Ao nosso presidente Rogério Bariz A primeira placa de molde E o Sérgio Castro Está conosco aqui hoje Para falar um pouco mais Sobre a placa da fama Sobre as vendas Como elas estão Sérgio, como é que você Tem sentido aí A aceitação Do torcedor botafoguense Está animado Está esperando Um crescimento Nessas vendas Como é que está A sua expectativa Bom Luiz Nós temos Nós estávamos programando Um vídeo Para a gente Soltar antes Do boi no rolete E a gente calculava Cinco dias antes Ou dez dias antes Que a gente pudesse Fazer esse vídeo Que você bem sabe O trabalho que vai dar Devido ao número De compradores Nós tivemos Que aumentar Essa faixa Para poder colocar Todos os nomes Que nós já vendemos Então até o dia Doze do onze Quem quiser ter Um vídeo Em que vai aparecer Seu nome Que ele poderá Ter na sua casa Ele poderá adquirir Esse vídeo Para uso próprio Mostrar para a família Esse vídeo Até dia doze do onze Nós manteremos A pessoa Dentro desse vídeo E no dia trinta do onze No boi no rolete Será o último dia De compra Dessa placa Da primeira fase Aí nós já soltaremos A segunda fase Da placa Junto com a placa Jurídica A gente deverá Conversar com Com a presidência Com o conselho Que é o grande Administrador da placa As bases Que a gente vai Continuar Fazendo essas vendas Né doutor E o que é que a gente Pode Prever De investimento Para o Botafogo Graças a Deus Até hoje A gente não tem Um número preciso Porque nós temos Cinco pessoas Desse evento O doutor Vigílio Nos ajuda O André Trindade O Nelson Sintra Então nós temos Várias pessoas Que estão vendendo Nós não temos A quantidade Mas ultrapassou Em muito Aquilo que a gente Desejava Olha que bacana Certo Então até dia doze Do onze Nós manteremos Essas pessoas Integradas ao vídeo E não é por exclusão E nem por outra coisa É pelo fato Desse vídeo De produção Que você já conhece O vídeo E sabe que ele vai dar Um determinado trabalho Principalmente se a gente Pegar mais gente ainda Até doze do onze Onde tem trabalho Com bastante gente Para colocar Deus nos ajude Para o pessoal entender As vendas não terminam Doze do onze É só para quem quiser Entrar no vídeo Para participar Desse vídeo Que vai ser mostrado Até o dia doze Mas depois do dia doze Continua a venda A gente continua a venda Só que aí A pessoa não estará Integrada nesse vídeo Porque o que está acontecendo Até agora Luizinho A gente está obtendo Muita venda Mas nós estamos Correndo muito atrás Das pessoas E se a pessoa Também quiser ter isso Tem que se aproximar Da gente Para facilitar Essa venda Porque Nós havíamos pensado Doutor Augusto Que é participante Disso De ter mais Condições de venda Mas a gente Encareceria custo E diminuiria Para a gente Fazer investimento Então nós resolvemos Dotar essa medida De soltar um pouco Antes E obter mais vendas Com mais lucro Para o Botafogo Até você tinha Vinha me explicando Alguns dias Que esse dinheiro Que vai ser levantado Se não me engano Vai ser administrado Pelo próprio conselho Doutor Augusto Basicamente Doutor Um trabalho em conjunto Do Sérgio Com o conselho deliberativo Está sendo Bem movimentado Por enquanto Está tendo um resultado Bem destacado O Sérgio Havia nos solicitado Que fizesse Administração desse dinheiro Como nós já temos O tesoureiro Que é o doutor Márcio Lombardi Que faz Então ele É definido Então ele Vai dar continuidade A esse trabalho também E a gente Bolou esse sistema De venda E graças a Deus Aquilo que a gente Está nos propondo A fazer Nós estamos conseguindo Realizar A coisa mais importante Da venda É que Todos os conselheiros Que até agora Foram Solicitados Ou Os próprios torcedores Ninguém deixou De fazer a compra Da placa da fama Isso que está Nos alentando A continuar o trabalho Achando o seguinte Está uma participação De todos De todos Num evento comum Ao clube Ou seja E sobre a placa Para você explicar Com mais detalhes O material dela Como que ela vai ser instalada Você tem uma data Já quando deve ser feita Essa instalação Lá na parede do Santa Cruz Então Pelo que a gente Já ficou sabendo Doutor Rogério Já está fazendo A planta Que será A nova sala Do sócio torcedor Inclusive amanhã A gente vai ter mais Detalhe com o doutor Augusto Numa reunião Que nós vamos ter Para a gente Já inclusive Colocar esse evento Já na nova planta Do estádio Para a gente Não ter que refazer A planta de novo Então Essa sala Vai ser uma sala Que vai dar Um ambiente legal Para o torcedor Para o sócio torcedor Do Botafogo Para o torcedor comum Para o visitante Que vai ao clube Quer dizer Vai dar uma visão Muito bacana Daquilo que a gente Está tentando fazer Hoje no Botafogo E com o objetivo Claro De que Todo esse dinheiro Que a gente conseguir Com essa placa Vai ser investido Em investimento No clube Isso aí a gente Fala até que A gente está falando O certo Pelo normal Quer dizer O dinheiro Que for Arrecadado Será investido No próprio clube Mas em forma De investimento Agora Sérgio Para quem está em casa Está interessado Quer participar Fala para a gente Você tem preço Para a pessoa física Para a pessoa jurídica Como é que faz Te procura no estádio Qual o procedimento Então Luiz Nós estamos ainda Com o preço De pessoa física De 350 reais Divididos Até dezembro A pessoa escolhe O jeito de pagar A partir do dia 30 do 11 Vão ser determinadas Novas condições Só que aí A pessoa já perdeu Aquele evento Da pessoa A pessoa ter em casa Um vídeo Com as coisas Do clube Vão ser tocadas Em várias Digo até Do ego Da pessoa De ter Um vídeo Em casa Em que ele poderá Ver o clube dele Que bacana Que bacana Bom O pessoal pode Te procurar no estádio Quer deixar algum telefone De contato Pode procurar no estádio Ou naquele Que já está anunciado No Botafogo Que é o 997272201 Legal, legal Olha só Daqui a pouquinho O nosso capitão Igor Está fazendo uma grande campanha Juntamente com toda a garotada Do Pantera Estará conosco aqui ao vivo Em nossos estúdios Antes de eu liberar aqui O nosso presidente Do conselho deliberativo Augusto Fonseca E também o Sérgio Castro Claro Tem que saber Que a opinião deles Sobre essa campanha Do Botafogo Primeiro com o doutor Augusto Doutor Está animado Está confiante O Botafogo conquistou Um grande resultado Fora de casa O que o senhor está achando Desse Botafogo Que tem feito Surpresas positivas A cada rodada Para a gente que torce Pelo Pantera Com certeza Eu acho que o Botafogo O clube O técnico E todos os jogadores Estão de parabéns Pelo ótimo trabalho Que está sendo realizado E isso está Se transmitindo em vitórias Que é uma importante Que afinal de contas Se a bola não entra Não representa aquilo Mas o time É compacto E a gente tem acompanhado Todos os jogos E visto Estão de parabéns E a gente Quer que continue Vamos lá Se Deus quiser Sermos campeão Dessa copinha Para o ano que vem Estamos aí na Copa do Brasil Você já está otimista Com o Botafogo Confiante A conquista Quem sabe De uma chegada na final De um título Confia nisso também? Eu acho que até o clube Já chegou num lugar Onde que a gente Nunca imaginou Que ia chegar Eu devo lembrar Toda a torcida Que todos os Os eventos Que o Botafogo Mostrou grandeza Foram com Pratas da casa Disse ninguém Pode negar No passado Recente No passado Todas as subidas Que nós tivemos Foram com Pratas da casa E muitas vezes Deixamos Até de cair Porque os Pratas da casa Entraram E hoje Nós temos excelentes Jogadores Com pouco mais de idade Que estão Tipo Igor Que está Já aconselhando A molecada Segurando E a gente Gostaria Que quem fosse No campo Fosse lá E ajudasse Aplaudisse Erros tem Acertos tem Mas eu acho Que a gente Aplaudindo A gente Ajudando o time O time Chega mais longe Que legal Tem que só complementar Há muito mais acertos Do que isso Tanto é que está aí Agora Tem que ter um pouquinho Realmente de paciência Do torcedor Mas é um ou outro A gente sabe Que a maioria Está ali gestivamente Vai para o dia Do Botafogo Graças a Deus Tem isso Ele vai ali para torcer Enfim E a equipe está fazendo Uma grande campanha Tá certo Então agora são Oito horas e vinte e sete minutos Deixa eu liberar Aqui o doutor Augusto Fonseca Presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo E também o Sérgio Castro Os dois que estiveram conosco Aqui nesta noite Indo para ganhar Na nossa TV Botafogo Edição 73 Os dois tem compromissos agora Obviamente vamos liberá-los A placa de substituição Vai levantar agora Sai os dois Entra o Capitão Igor Logo após o intervalo Claro Vamos falar bastante Sobre a grande vitória Da Pantera Fora de casa Lá em Sorocaba Contra a equipe do São Bento Portanto vamos para Nossa última parada Voltamos já já Com muito mais para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta ao vivo Com a sua TV Botafogo Agora 8 horas da noite Mais 30 minutos Antes de falarmos aqui Sobre a oferta Desta semana Do Pantera Shop Eu quero mandar Aquele abraço Sempre especial Do Dr. Alan Kardec Rodrigues Ele que Aniversariante Na última semana Não vou revelar A idade Do Dr. Alan Kardec Porque ele é meu amigo Mas eu vou falar Só de leve Ele deve ter ali Uns 35 anos Não vou entregar mais Do que isso não Do Dr. Alan Kardec Rodrigues Lá da Alan Kardec Rodrigues Advogados Associados Pessoal que fica Na Rua Conde Afonso Celso 1756 Telefone 3637 963 O Dr. Alan Kardec Que é conselheiro Lá do Botafogo E também faz parte Do Corpo Jurídico Do Pantera Sempre colado aqui Na audiência Da nossa TV Botafogo Um grande abraço A ele e a todos Da Alan Kardec Rodrigues Advogados Associados Agora sim Vamos falar Da oferta de hoje Neste mês de aniversário Do Botafogo Sempre a cada semana Uma promoção especial Esta aqui É produto novo Chegando Chegou aí Nas últimas semanas A camisa Polo Bonita na cor vermelha Tem também na cor branca E preta A camisa Polo O preço original dela É R$ 79,90 Mas durante toda Esta semana A camisa está com 20% de desconto Vai sair por apenas R$ 64 Preço exclusivo Produto exclusivo Lá do Pantera Shop O próprio horário De funcionamento Sempre é bom lembrar De segunda a sexta Das 9 às 12 horas E das 13h30 Às 18h Os sábados Das 9 da manhã Às 12 horas O telefone Para você Que quer mais informações É o 3234-2474 3234-2474 As vendas Também são feitas Pelo site www.panterashop.com.br Olha só Infelizmente os nossos times Da base O sub-15 e sub-17 Estão fora dos campeonatos Paulista Mas o pessoal Das categorias de base Seguem com o seu trabalho Nós tivemos No final da última semana Uma série de avaliações técnicas Que foram realizadas Lá no campo do Bonfinense Em Bonfim Paulista O pessoal que representa As categorias de base Do Botafogo Estiveram todos ali presentes Lá no campo do Bonfinense Avaliaram 66 jovens Adolescentes Nascidos nos anos De 99 e 2000 Para integrarem A equipe sub-15 do Botafogo A partir do próximo ano Dessa avaliação Com 66 jogadores Não só de Ribeirão Preto Mas muitos da região Outros que vieram De outros estados 66 jovens atletas Correndo atrás de um sonho Quatro foram pré-aprovados O goleiro Matheus Ney Alves Maran O meia Luiz Eduardo Guerra Marçola O atacante Jaume Henrique Rossi E o meia João Manuel Leal Bispo Eles foram pré-aprovados E agora vão passar Para uma segunda etapa Com treinamentos Com preparação Lá no CT Manuel Leão A próxima avaliação técnica Atenção a você mamãe Você papai Que tem um filho Que quer matricular No Botafogo Tentar aí escrevê-lo Nas categorias de base Do Botafogo A próxima avaliação Vai acontecer no dia 21 de novembro Em local Que ainda será definido Para atletas Nascidos nos anos De 98, 99 e 2000 Também aí Para a categoria Sub-15 As inscrições Serão liberadas A partir do dia 5 de novembro Exclusivamente Pelo site www.botafogoavaliações.com.br Portanto aí Dada a notícia Dada a informação Das categorias de base Do Pantera 8 horas 33 minutos A alteração foi feita E nós que com muito prazer Estamos recebendo aqui Mais uma vez A presença dele Que é o capitão do Pantera Nesta Copa Paulista Na minha humilde opinião Ele está na sua melhor fase Com a camisa do Botafogo Jogando mais ainda Na minha opinião Que quando teve Na sua primeira passagem No Paulistão Do ano passado Pelo Botafogo Ele tem feito a diferença Está sendo aí Um grande líder Dentro e fora de campo Dessa força jovem Do Botafogo Que está disputando A Copa Paulista Igor, zagueiro E capitão do Pantera Está conosco hoje Ao vivo, Igor Antes de mais nada Obrigado de atender O nosso convite Está conosco aqui hoje Na TV Botafogo Como é que está A expectativa Dessa meninada Um grande passo foi dado No último sábado Em Sorocaba O time está muito perto De chegar Nesta semifinal Da Copa Paulista Boa noite, Igor Boa noite É um prazer enorme Mais uma vez estar aqui E agradecer o apoio Desde o começo Que a gente já teve E a meninada lá Está todo mundo Meufórica Um pouco ansiosa Mas a gente Está conversando bastante Aos poucos A gente vai conversando Com um Com o outro A gente sabe Que fizemos um bom resultado Mas está longe ainda De a gente conseguir Uma classificação Temos que fazer melhor O que foi feito Lá em Sorocaba Para aí sim Manter Se for o caso Essa vantagem Que nós temos Ou até poder ampliá-la Você concorda Com o que eu disse Agora há pouco Você fez um Paulistão Em altíssimo nível Na sua primeira passagem No Botafogo Eu sim Vendo os jogos A gente acompanha Todos os jogos Do Botafogo Dentro e fora De Ribeirão Preto Você é com uma importância Muito grande Não só no jogo Em si mesmo Mas comandando essa equipe Você se vê Na sua melhor fase No Botafogo hoje? Acho que tudo é continuidade Foi uma etapa nova comigo Quando eu cheguei no Botafogo Hoje a responsabilidade é maior Pelo que eu já fiz Então tem que estar sempre provando Tem que estar sempre mostrando As melhores condições A gente sabe que às vezes Mesmo com a experiência Que nós temos Acabamos ainda Pecando em alguns detalhes Então pela experiência Acaba também Se corrigindo mais rápido E os meninos também Têm uma ótima cabeça São uns meninos muito bons Tecnicamente Boas pessoas Então você acaba Fazendo com que as coisas Sejam mais fáceis Então eles escutam bem Eles procuram Porque eles estão vendo As coisas acontecendo E sabem que o futebol É momento Então estão tentando Aproveitar o máximo Porque sabem que daqui Com a qualidade que eles têm Se a gente conquistar esse título Que está aí Há cinco jogos Tenho certeza Que muitos ali Vão dar um lucro Muito grande Para o Botafogo E vão dar sequências Em suas carreiras Em times grandes Não só do Brasil Mas também da Europa Então a gente Explica isso para eles Eles estão Observando e atentos a tudo Estão fazendo por merecer E eu tenho certeza Que continua assim Deus quiser A gente vai levantar mais um título Esse é o nosso capitão Igor Está conosco aqui ao vivo Em nossos estúdios Na TV Botafogo Rapaziada aqui Muito feliz Com a campanha do Botafogo Pessoal dando os parabéns Aqui também para o Igor Como faz por exemplo O Vinícius Serbino Um abraço ao Igor Capita Estivemos juntos Desde o início da competição Força e foco na taça Que diz aqui o Vinícius Serbino Também aqui o Marco Aurélio Ribeiro Festúcia Dizendo boa noite Ele e o pai dele O alemão e toda a família A irmã Helena Estão assistindo aqui A TV Botafogo Abraço a todos aí da família O Adriano Zanirato Mandando um abraço A todos aqui também Pedindo para mandar um abraço Aqui para o filho dele O Cauã Zanirato Que hoje completa 4 anos de idade Parabéns Cauã Beijo para você Fazendo aniversário hoje Nesta segunda-feira Botafoguense desde pequeno E dizendo aqui ao Adriano Que o Fogão vai ser campeão Também o Luiz Carlos Botan Boa noite a todos Mandando um abraço para você O cabeção Luiz Carlos Botan Um abraço para ele O Fogão William Dizendo que o Botafogo Vai continuar ganhando E também o Sérgio Laprano Que quer agradecer A todo o time Por permitir A alegria de ser Botafoguense Você tem sentido O Bíblio todo Esse carinho da torcida Esperando Claro também Que esse carinho Seja retribuído Mais e mais E que no sábado Tenhamos um grande público Também né Assim eu espero O que a gente mais Repara São as crianças Da própria escolinha Crianças que vão O CT Teve umas crianças Que foram no CT Num ato beneficente Do clube Isso E foi muito Foi muito legal As crianças ali Conversando com todos os atletas O pessoal da escolinha Também Os que entram Com nós Nos jogos Então você vê as crianças Já chamando os jogadores Pelo nome Então isso é importante Isso é importante Porque nós estamos Fazendo história Quer ou não Nós temos uma oportunidade Muito grande De atingir Um feito que o Botafogo Conseguiu Que foi a semifinal Mas nós queremos mais coisas Queremos ser campeões Por quê? Porque o Botafogo Pela estrutura que tem hoje Pelo planejamento Tem que ter calendário E eu explico isso Para os meninos Hoje Infelizmente no Brasil Só é lembrar do campeão Infelizmente Então tudo que você faz O que nós fizemos Na primeira Segunda fase E nesse jogo Que nós fizemos em Sorocaba Não pode acabar agora Não pode se perder Com apenas com o jogo Então nós temos que pensar grande Temos que Subir degrau a degrau Com muita humildade Com muito trabalho E isso os meninos Estão fazendo Juntamente com o Ferreiro Com o esquema tático Acho que está todo mundo Atento a tudo que está acontecendo E fazendo com que as coisas Aconteçam para nós O torcedor Ele vai ser reflexo Do que a gente faz Dentro de campo Isso é natural Em todos os clubes É normal O torcedor Ele paga A ingressa Ele quer ver Um bom futebol Mas tem horas Que não esquecem Que ali tem uns meninos Que muitos ali Primeiro ano de profissional Jogando como titular E acabam Às vezes pegando Um pouco pesado Mas a gente está sabendo Contornar as coisas E as coisas estão acontecendo Um detalhe Como o Igor falou Essas crianças De um projeto social De Cajuru Que estiveram na última semana Conheceram ali de perto Conversaram com jogadores Do Botafogo É uma curiosidade De bastidores Quando a gente chega No Paulistão Por exemplo Tem muitos jogadores Que já chegam com certo nome Já com bagagem De clubes importantes Conquistas Como por exemplo O Igor Que tem uma carreira Irretocável E os meninos Que estavam aqui Por exemplo Com o Vitor Pouca gente Dava atenção Queria mais O pessoal Que já tinha um certo nome E agora não É gozada legal Bem gratificante Você ver A criançada do Botafogo Indo atrás Do próprio Vitor Do Kaique Dos meninos Aqui do Botafogo Você tem visto também Isso É bacana Ter esse tipo de reconhecimento Para esses meninos Que estão no começo Da carreira Como você também Teve um dia Deve ter gostado muito Quando isso aconteceu Isso é tudo fruto Do que eles estão fazendo Dentro de campo Queiro ou não O menino acaba Se espelhando Acaba falando Quero fazer o que ele está fazendo Quero ser igual a ele Você acaba criando sonho Na cabeça de várias crianças Então Por isso que é importante O jogador hoje profissional Um atleta Que eu sempre falo Ter uma conduta exemplar Você está sempre focado Naquilo que você tem que fazer Porque isso vai te ajudar A te dar Uma melhora financeira Um bem estar para a família E claro A evolução Dentro do futebol Você tem que estar sempre Procurando evoluir Porque amanhã ou depois Futebol Principalmente no Brasil Sempre está nascendo Um jogador bom Um jogador craque Ou um jogador Que tem condições De atingir um profissional Um nível profissional Então você tem que estar Sempre melhorando Melhorando Suas condições físicas Técnicas Escutando Os mais velhos E claro Amanhã ou depois Você pode dar Esses conselhos Para os mais novos Então é sempre Procurando absorver Aprender tudo O que se passa Em sua volta Para que amanhã Você possa ensinar Bom, vamos aproveitar Aqui a participação Portanto do zagueiro E capitão Igor Que agora vai ser comentarista E vai avaliar conosco Os lances Da grande vitória do Botafogo Imagens do nosso João Valdevich O gol da vitória do Botafogo Foi macaco pelo Kaique No segundo tempo Mas nego Desde o começo do jogo Apesar do Botafogo Jogar fora de casa Contra um time Que até então Não tinha perdido em casa Você vai perceber Nos menores momentos Só deu o Botafogo Durante boa parte Do primeiro tempo Nós não perdemos A equipe do São Vento Por eles Não ter perdido em casa Em alguns jogos Que nós analisamos Que o Ferreira passou para nós É um vídeo bem curto Vários jogos deles Eles sempre tomam A iniciativa do jogo E a nossa equipe Ela tem uma característica Já de marcar em cima De jogar com alta intensidade A marcação agressiva Isso Nossa equipe não consegue Marcar atrás Toda vez que tentou fazer isso Acabou se dando mal É uma característica Dos jogadores que nós temos Então a gente confia Na nossa tag Confia no esquema traçado E isso deu certo E o São Vento Demorou uns 20 25 minutos Para entender o sistema Que a gente estava no jogo E a nossa equipe Bem plantada Bem posicionada E com um toque de bola Muito bom Com velocidade Variações de jogada Nós conseguimos envolver O meio de campo E a defesa adversária Foi uma pena A gente não ter Feito o gol Logo nesse começo Porque não daria Maior tranquilidade Depois sentir Que nossa equipe Deu uma cansada É natural Nos 45 minutos Você não consegue Marcar em cima Os 45 Não dá Você tem que A hora que você tem que Dar uma recuada Que a gente fala Na linha 2 Que a gente volta Um pouco na linha Para os nossos atacantes Dão uma respirada O pessoal de meio E nisso fez com que Desse um pouco de espaço Para eles E eles criaram Essas duas Três chances Que eles tiveram Essa bola na trave E esse chute Fora da área Depois no segundo tempo Nós voltamos Já cientes Do que tínhamos que fazer E continuamos Tomando a iniciativa Do jogo Você buscando o gol Automaticamente Errando alguns passos Você vai dar o contra-ataque Para o adversário Mas acho que os jogadores Estão todos de parabéns Pelo que foi feito Foi buscar a risca Aquilo que o Ferreira traçou E esse lance Você viu o pênalti também? Vi A bola ia para o gol O zagueirão caiu E levantou o braço E acabou batendo No braço dele Mas aí Infelizmente A arbitragem Acabou não dando O árbitro A gente tem que ressaltar Que foi muito bem na partida Não puxando para nenhum lado Isso é importante Quando o árbitro Não aparece muito na partida Porque no geral Foi bem E a nossa equipe Perdeu a oportunidade De sair com o placar Um pouco maior Nós criamos A gente no contra-ataque No segundo tempo Essa bola do Arnaldo Que aí para o Carlão E o Carlão Servindo o Kaique O Kaique ainda perdeu o domínio Mas depois teve a qualidade De ter tranquilidade E finalizar bem Aí você que é zagueiro Pode falar Para o beabá do zagueiro Ele fez a mesma coisa Antes Deu o carrinho Poderia ter sido o pênalti Ele foi na primeira Eu vou contar até uma coisa para você No primeiro tempo Numa falta que o Augusto bateu A bola Eu estava no rebote Sobrou para mim Mas quem dominou Foi o Kaique O Kaique fez a mesma jogada Do pênalti A mesma jogada que essa Só que ele chutou E o zagueiro acabou Dando o carrinho E eu cheguei nele Dando o corte O zagueiro Antes de você chutar Ele já está se jogando Já está se jogando E ele foi muito feliz Nesse lance Ele teve a leitura certa Do jogo Da rodada Do lance E acabou aplicando o corte E a felicidade para nós Fazendo o nosso gol Agora o Igor A gente percebe Nesse time do São Bento A fatura não está liquidada São Bento é um time perigosíssimo O camisa 11 O Rossini É o mais perigoso O quarteto de frente O quarteto de frente dele O Macanaki E os três meios Que jogam por trás dele São muito ágeis Muito rápidos E o número sete também O volante que sai muito para o jogo Isso Ele chega muito Muito fácil É que a gente Conseguiu anular Esse foi o lance Eu acho que O João acabou Tendo aquela pressão Na cabeça dele depois Rapaz Quem estava lá acompanhando Já não podia mais substituir ninguém Tinha trocado os três O João com dor na cabeça Foi engraçado um lance Teve Três ou quatro pessoas Que Que pediram para ir no gol Você vê que todo mundo Estava querendo ganhar o jogo Queria ir para o gol Queria ir para o gol Eu falei calma Eu pedi também Para ir no gol Só que aí O próprio Baratela Falou uma coisa Que a gente tem que Tem que prestar bem atenção Zagueiro Bola aérea Então não adiantaria ir para o gol Então a gente Ia ver quem ia para o gol Mas ainda bem que o João Se recuperou E conseguiu terminar a partida Essa defesa Isso Aí no finalzinho O Isaac Prato Segurou a bola Ficou quase uns cinco minutos Segurando a bola Nosso escanteio Nossa Nossa equipe Acho que o torcedor Botafogo está feliz Porque são todos os meninos Da base Meninos que Que tem uma identidade muito grande Com o Botafogo Uma identificação que faz com que Eles realmente joguem E joguem Não vou dizer pelo amor Camisa Mas joguem com respeito muito grande Aí você vê Jogadores que entram e saem Conseguem manter o nível Isso também é fruto do trabalho É fruto do dia a dia Que o Ferreira faz E estão todos de parabéns Porque nós estamos No caminho certo Que legal Olha só E depois do jogo Nós estivemos lá em Sorocaba Conversamos com o Kaique Que foi o herói da partida Marcou o gol da vitória Do Botafogo Que ampliou ainda mais A vantagem do Pantera Para o jogo de volta Vamos ouvir a palavra Do Kaique Que voltou a marcar Esquentou de vez Aquela briga Pela atilharia inteira Do Botafogo É o Cardão agora Com nove gols O Vitor com oito E o Kaique com sete Quem é que vai terminar Na atilharia do Pantera Vamos ver aí A palavra do Kaique Ao tour do gol da vitória Lá em Sorocaba Kaique, vitória importantíssima Do Botafogo Fora de casa Com um gol marcado por você Como é que foi a reação No vestiário De vocês jogadores Após esse passo Tão importante Que o Botafogo está dando Rumo às semifinais Da Copa Paulista Com certeza Foi muito gratificante Ganhar fora de casa Ainda mais com um gol Meu ainda Foi muito bom para mim E nós conversamos Que não podemos baixar Deixar Ficar Na pão do pé Vamos poder trabalhar Durante a semana Para que ajudou também No próximo jogo Agora Essa vitória O Botafogo já tinha vantagem Jogar por dois resultados iguais Agora leva essa vantagem Ampliada para o jogo da volta Pode até perder Por um gol de diferença Como você diz A vantagem é importante Mas não pode acomodar Não pode acomodar Temos que se dedicar Do máximo Eu acho que foi o jeito que foi Dentro de campo hoje E até melhor Até mais Só que vamos treinar bastante De se empunhar Para que os erros que teve Começam a melhorar E não houver erros E trazer a vitória para nós Você que estava ali no ataque A vitória foi importante Mas poderia ter sido Para um placar maior O time criou muitas situações Mesmo jogando fora de casa Contra um time complicado Como é o São Bento A vitória veio Mas poderia ter sido Para um placar maior Sim, poderia ter sido Até um pouco Como o maior Amplano Durante a partida do jogo Só que acontece A quarta do jogo Também é um jogo Muito corrido Só que devemos agora Desfriar a cabeça Pensar no próximo jogo Agora e treinar bastante O time teve também Muito volume de jogo No primeiro tempo Controlou as ações Só ali no finalzinho Da primeira etapa Que o São Bento Veio ameaçar O time do Botafogo Surpreendeu até mesmo A vocês A forma como o Botafogo Jogou fora de casa Contra um time Que ainda não tinha perdido Em casa Sim, é um bom time também O time deles Surpreendeu nós No primeiro tempo No finalzinho Só que voltamos ligado No terminado Devemos fazer o que Tinha que fazer Durante a partida E fomos vitoriosos Conseguimos fazer esse gol E conseguimos a vitória Qual é a sensação De voltar Marcar pelo Botafogo Você tinha ficado Um pouquinho para trás Na briga da atilharia Com seus dois companheiros Com o Vítor e o Carlão Voltou essa briga de novo Sim, é maravilhoso Poder fazer gol Ainda mais o atacante Gosto muito Isso é muito bom Ter que agora Vamos treinar mais E fazer mais gols Com certeza Aí, portanto A palavra do Kaique Camisa nova A gente conversava Aqui nos bastidores Igor Ele tem uma importância Muito grande Para esse esquema Do Botafogo Cresceu demais Juntamente com a equipe Acho que toda a equipe Está evoluindo Desde o começo Desde a pré-temporada Eu vejo uma evolução Muito grande Eu estive aqui O ano passado Eu comprei alguns jogos Do Sub-20 Então você vê Isso é natural Os garotos vão melhorando Faz parte do futebol mesmo Você vai tendo confiança Vai ganhando confiança Os treinadores A torcida vai dando confiança Os gols também Vai ajudando bastante E ele é um jogador Muito importante Para o nosso esquema Assim como todos os jogadores Que a gente conta com todos Mas sabemos da sua importância Sabemos que está fazendo A coisa certa Muito bem Olha só Aproveitando aqui Então vamos conferir Quais foram Os outros resultados Dessa primeira rodada Das quartas de final Jogos de ida Confirmando lá em Sorocaba São Bento 0 Botafogo 1 E aí Rio Branco 3 Independente 0 O vencedor desse confronto Vai pegar o vencedor De São Bento e Botafogo Para você Igor Já está fatura liquidada O Rio Branco já passou Ou você ainda acredita O Independente Acho que o Rio Branco Está 99% Com a vaga garantida Agora o Independente Vai jogar em Limeira Tendo que repetir o placar Tem que vencer Por 3 gols de diferença Para conseguir avançar Convenhamos É uma missão Das mais inglórias O Rio Branco Nas duas fases Na primeira nem tanto Mas ele teve uma evolução E um crescimento muito grande Então acho que é difícil Ele tomar 3 gols E deixar Essa vaga escapar Bom Do outro lado da chave Nós temos Inter de Limeira Perdeu em casa Para o 15 de Piracicaba 1x0 para o 15 E o Voto Poranguense Empatou em 0x0 Com a equipe Do Santo André A gente tem agora Na próxima página Os próximos confrontos Na sexta-feira O pessoal gostou De marcar jogo Na sexta Tem dois jogos Independente Rio Branco Repito Desse jogo Desse confronto Sai aí um possível Adversário do Botafogo Passando claro Pela equipe do São Bento E o 15 de Piracicaba Jogando contra A Internacional de Limeira E aí no sábado Tem Santo André E o Voto Poranguense E sete horas da noite No sabadão Primeiro de novembro Nós temos Botafogo e São Bento Lá no estádio Santa Cruz Bom Igor Nós temos Esse confronto importante O jogo da volta Contra o São Bento O Botafogo pode até perder Por um gol de diferença Que estará classificado A próxima fase Mas imagino eu Que essa possibilidade Nem é ventilada O Botafogo sempre jogando Para vencer Como foi em todos os jogos Esse é o pensamento Sempre É uma característica nossa É uma característica Da nossa equipe É um pedido Que o Ferreira sempre faz Porque a nossa equipe Quando joga para vencer Aparece o que? Aparece o nosso futebol Aparece tudo O que a gente treinou Quando a gente joga Em busca do nosso gol É uma maneira Mais prática De você poder vencer As partidas Não tem outra saída Independente do que Aconteceu lá em Sorocaba A gente sabe Que vai ser muito difícil Esse jogo É um jogo Que vai ser estudado Então peço um pouco De paciência para o torcedor Porque assim como foi Contra o 15 Assim como foi Contra o São Bernardo Vai ser um jogo Muito parecido Então a gente tem Inteligência Para jogar esse jogo E conseguir Claro Impor nosso hit Impor nossa postura tática Nossa técnica Que aí sim Eu tenho certeza Que a gente pode vencer Mais uma vez eles Como você disse Você acredita que Esteja entre os jogos Mais difíceis Que o Botafogo Pode ter É bom lembrar Que o São Bento Juntamente com o Botafogo São os dois times Que menos perderam E o São Bento Vem mordido Que perdeu A invencibilidade em casa Vai jogar todas as suas fichas E o Botafogo Bom lembrar também Não vai ter o Gimenez O Gimenez tomou o terceiro O cartão amarelo Vai ser um desfalque importante No sistema Que você comanda Mas o Arnaldo entrou bem Vem treinando bem Como eu falei Participou do gol também Então eu tenho certeza Que tem toda a confiança Não só nossa De todos os atletas Mas também do Ferreira É uma oportunidade que aparece O Gimenez descansa agora Porque ele tomou o terceiro Contamos com todos E tem como eu falo Quem entra Está mantendo o nível Isso é importante Porque é como eu falei No começo E continuo repetindo Nossa equipe ainda Não está com cara de campeão Mas tem todos os requisitos Então se a gente continuar Com essa humildade Com esse trabalho Com esse grupo fechado Que a gente tem A gente pode ir dia 30 Quem sabe Já estará disputando essa final Então esse é um sonho Que eu tenho também E espero realizá-lo Igor, você é um jogador Multicampeão Você já falou Em algumas entrevistas Do Botafogo Nessa formação Ainda não está Com essa cara de campeão Mas está no caminho Você falou sobre Essa união Essa integração O que você acha Que está faltando Para ser essa cerejinha Do bolo Para o Botafogo Entrar de fato Nessa briga pelo título Você não oscilar Tanto dentro das partidas Você tem uma postura Que você consegue manter Ela do começo ao fim Os 95, 94 minutos De uma partida A gente consegue manter Uns 80% da partida Um nível muito bom Um nível alto Nível aí de time de série B Série A até E com garotos jovens Garotos jovens Então você vê que é normal Dar essa oscilação Ter essa oscilação De até alguns jogos Mas a maioria acontece Dentro das próprias partidas No momento que a gente Conseguir contornar isso A gente não vai ter sustos A gente vai conseguir fazer Com que as partidas Elas sejam Para nós Os 90% Os 90 minutos ali Com muita intensidade Mas muito perto De fazer vitórias E claro Ótimas apresentações Como a gente vem fazendo Então são esses pequenos detalhes Essas coisas que eu não consigo enxergar ainda Que falta só esses detalhes Para a gente consertar A gente vai consertando Com certeza Dá tempo aqui no finalzinho do programa Registrar mais duas participações O Robson Paulin Dizendo que está feliz Em ver o nosso grande Capitão Igor no programa Esse tem a cara raçuda Da história de sangue Do Tricolor E também o nosso Lucas Vini Com seu pai São Manuel Messias O Mané Vini Está sempre acompanhando Também o programa A mensagem do Lucas Vinicius O Lucas Vini Grande abraço ao Igor No ano passado A carta de agradecimento dele Foi emocionante Pessoal Recorda disso E foi mesmo Tamo junto Capitão A mensagem Aqui do nosso Lucas Vini Uma última perguntinha Na reta final Envolvendo também O próximo ano Quando você veio Na primeira vez Para o Paulistão Para o Botafogo Era uma situação diferente O time O Botafogo teve que contratar Muitos jogadores Não se tinha uma base Você está mais confiante Para o ano que vem Que o Botafogo Claro Vai ter que contratar Mas um número menor Vai ter já uma espinha dorsal Para o ano que vem Você vê assim? Tudo é resultado Porque senão as coisas Mudam muito no futebol E quando você traz o resultado O pessoal tem mais confiança E começam a acreditar mais No que está acontecendo O Ituano foi um ótimo exemplo Então a gente vai tentar Fazer com que Esse exemplo do Ituano Possa ser feito aqui No Botafogo Mas para isso Precisa do resultado E o único resultado Para nós É o título Eu quero deixar também Agradecimento A todos os torcedores Que deram o apoio E que vêm apoiando Esperamos todos aí No sábado Para nos apoiar mais uma vez Com aquela energia positiva Que nós vamos precisar Para que a gente possa aí Depois dos 90 minutos Comemorar com todo mundo Igor, obrigado pela participação Conosso aqui ao vivo E muita sorte Que você trabalhe pouco No sabadão à noite No Santa Cruz Contra o São Bento Boa noite Assim seja Muito obrigado Boa noite Obrigado por tanta participação Do nosso capitão Igor Conosso na TV Botafogo Que vai chegando ao seu final Claro, prometemos voltar Na próxima segunda-feira Se Deus quiser Com a grande classificação Do Pantera De volta à semifinal Da Copa Paulista Essa é a nossa torcida Você está em Ribeirão Preto No sabadão Está obrigado Está convocado A comparecer no Santa Cruz Sete horas Contra a equipe do São Bento Tchau pessoal Até segunda-feira Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil E falou do Santa Cruz Ninguém embora